Oi, você não me conhece, mas eu estou aqui para te contar algo muito importante, de noiva para noiva. Quando eu comecei a organizar o meu casamento, eu não sabia o que priorizar. São tantos gastos e tudo é tão importante. Pensei, repensei, até que comecei a analisar a possibilidade de não contratar o vídeo. Foi então que eu cheguei a uma conclusão. E hoje, depois de alguns anos, eu vim aqui te contar a minha experiência. Eu contratei o vídeo. E hoje posso dizer que foi o vídeo que me fez reviver cada emoção que senti naquele dia. A reação dele quando me viu chegando. Nossos olhares apaixonados O carinho das nossas famílias Todos os nossos amigos e familiares dividindo a alegria que foi esse momento. Cada detalhe especial da decoração A alegria e diversão que vivemos. Mas tudo isso teria acabado no dia seguinte. E provavelmente, todo o sonho daquele dia teria se apagado com o tempo. Porque exceto os sentimentos, cada detalhe que compôs o meu dia especial já não existia mais. Mas sabe o que eu descobri? Tão especial quanto viver o próprio dia É poder revivê-lo com muita emoção quantas vezes eu quiser. E é esse o poder do vídeo. Podem passar anos, mas as emoções estarão ali, guardadas para sempre. Para nós, noivas, é o vídeo que vai mostrar para sempre como foi o dia mais importante das nossas vidas. O início da nossa família. Um início cheio de amor. É o vídeo que hoje mostra para os nossos filhos como tudo começou. É o vídeo que a gente faz. Somos nós que captamos os momentos mais especiais da sua vida. Somos nós que passamos horas e mais horas editando com todo caro e inspiração só para te surpreender. Somos nós que eternizamos os melhores sentimentos e emoções do seu dia. Um dia inesquecível, com cada detalhe gravado e revivido para sempre. Fiquei muito feliz quando recebi isso aí. Uma noiva pergunta para mim, acha que devo fazer a filmagem? Eu digo que é imprescindível. Fiquei muito feliz quando recebi o meu vídeo, ficou realmente como eu sonhei. Um dos maiores investimentos que nós fizemos, muito emocionante, nós choramos. Você vai ter isso para sempre na sua vida, você vai poder mostrar seus filhos, seus netos. É o registro de um sonho que a gente planeja por tanto tempo e que é eternizado. Eles conseguiram registrar cada detalhe. A emoção, o nosso sentimento um pelo outro. Então você aí noiva que está na dúvida se contrata o vídeo de casamento ou não, eu digo que sim. É muito emocionante, vale muito a pena.